Se o Estado-Maior-General Força-Armada, Tenente-General Falur Atelaik, o povo Timor-Leste de Nenaran, agradece a comunidade internacional e a solidariedade com a presença da Força-Armada Interfet. O Estado-Timor-Leste se comemora o Interfet para o Conselho de Libertação Nacional, José São Solene, onde for honra a contribuição da Força-Armada Interfet que a missão do Timor-Leste se anula a essência. O Chefe-Estado-Maior-General Força-Armada, Tenente-General Falur Atelaik, agradece a militares feitos no Mane Siranebe, mas a Rússia e a Europa não azeem para o apoio e a solidariedade da missão do Timor-Leste para o processo do Timor-Leste. O Estado-Timor-Leste tem que valorizar não foi homenagem para a dedicação militar Interfet. Também a presença militar Interfet, mas a causa do sofrimento do povo do Timor-Leste e a tempo difícil. Ita agradece bem, é uma feita romana, para não ser bem o mundo, mas ajuda a Ita-Lilu a ser componente Interfet, não é? Componente ala militar, não é? Bem, 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 que lidera a Rússia, sei lá, Austrália, o General Cosgrove, mas também o país, assim, a ASEAN, não é? Mas, bem, Malásia, Filipinas, ou Coreia, China, Tailândia, não é? Agora, a Europa, não é? Não é? Portugal, não é? Não é? Não é? Não é? Ou depois, a oficial ligação, observador, não é quase o mundo, não é? É, tal país, não é? Nem, Ita, o Inloreta agradece a comunidade internacional, a solidariedade, nem, Alba Ita, nem, Ita, relembra, nem, quer dizer, que Ita foi uma homenagem lá, que a Rússia, vai ser o feto humano, nem, bem, mas servem a Ita-Lilu a nação. Missão Interfet e Timor-Leste, lidera direta, General Peter Cosgrove, Rô Militar Ahamuto Crihum Lima, nem, bem, mas, nação, Ruanulo, Ressinrua. Juvenal da Silva, RTT Ali.